Senhor Presidente, depois do Marcelo Freixo, eu gostaria de fazer uso da palavra aqui pela sua fala como presidente da sessão, fazendo fala de mérito aqui. Eu estou presidindo, se a V. Exª deixar eu presidir, se a V. Exª quiser me presidir aqui com a palavra do deputado Marcelo Freixo, a V. Exª vai ter que esperar a sua vez. Senhor Presidente, senhoras e senhores, quero falar aqui da grave crise ambiental que passa esse país. Esse tema, deputados, não deveria separar direita e esquerda progressistas e conservadores. O que esse governo está fazendo com a questão ambiental, deputado Agenjeira? É crime, é crime contra a humanidade e está sendo condenado pelo planeta, senhoras e senhores deputados. Então, quero aqui falar da responsabilidade do presidente Bolsonaro e do ministro Salles, ministro do Meio Ambiente, que é filiado ao Partido Novo. Que, de novo, nesse ponto, não tem nada. É a coisa mais retrógrada que existe a sua concepção sobre o Meio Ambiente. 82% de crescimento de queimadas, comparado ao ano passado para esse ano. O maior bioma atingido é o da Amazônia. 52% dessas queimadas na Amazônia. Se chegarmos a 25%, presidente, se chegarmos a 25% desse território, essa queimada pode ser irreversível. Irreversível. Agora, nós tivemos o presidente dizendo que as queimadas podem estar sendo provocadas por ONGs. Isso é patético. Isso é uma aberração. E mais, nós tivemos 66% de aumento do desmatamento só no mês de julho, deputados. O desmatamento tem relação direta com as queimadas, porque elas não estão acontecendo por seco ou por calor, como acontece no Cerrado. Elas acontecem por ação humana vinculada ao desmatamento. E aí é um projeto político que esse governo é conivente. É disso que a gente está falando. Perdemos 3,4 bi do fundo da Amazônia. O mundo está reagindo a esse retrocesso. São Paulo, a vó é atingida por uma nuvem e o dia virou noite. E o ministro desdenhou disso. Bolsonaro faz esse país transformar dia em noite.